Hoje tem abertura de caixa Boticário, primeiro pedido do ciclo 5, vamos pro vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, muito bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai abrir Boticário, primeiro pedido do ciclo 5. Fiz um pedido aí, gente. E vamos abrir essa caixa, quero pedir pra quem não for inscrito no canal, se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, tá bom? E quem tá assistindo, não esquece de deixar aquele like, tá, gente? Que ajuda bastante o canal, tá bom? Então a caixa está aqui. A caixa já chegou no dia de ontem, mas eu estava tão, tão cansada. Até falei num vlog, falei pra vocês que abri no vlog, depois falei lá. Não deu. Mas vamos abrir hoje. Está aqui uma caixa bem pesada, bem estrupiada, assim. Mas é que eles reaproveitam as caixas deles lá, né? Só passam umas fitas, assim. Não tem problema nenhum. O que importa é o que está dentro, né? Então vou abrir aqui pra vocês. Isso daqui é bem rapidinho. Tcharam! Caixa aberta. E já vemos muitas sacolas, muitas sacolas, modelos novos aqui. Então vamos lá, ó. A visão da caixa, assim, só dá pra ver sacola, né? Então vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês o que veio aqui. Oba! Então, gente, só por esse tanto aqui de fundo de sacola, vocês já viram que tem bastante, né? Muitas. Todas do mesmo tamanho. Esse modelo novo aqui, esse de uma rosinha, né? Com preto, agora a verde. Está bem bonitinha. As sacolas novas. Aí, gente, investi na nova linha Nativa Spa Jasmine Sambac. Sambac? Jasmine Sambac, né? Sambac, fala. Que linda a cor. É meio furta cor. É furta cor, gente. Eu não tinha reparado ainda que era assim. Olha. Não sei se dá pra ver nos vídeos. Então tá aqui. Peguei loção hidratante aqui, antes stress desodorante, 200ml. Que linda. Peguei duas dessa. E duas da loção hidratante, do hidratante grandão, de 400ml. Dois desse aqui. Também. Body Splash. Onde estará você? Deixa eu ver o que é esse aqui, gente. Eu acho que esse aqui é brinde, né? Ah, gente. Era assim. Eu até vi. Eu já estava pra passar o... Já estava com tudo no carrinho pra fechar o pedido. Aí veio o e-mail. Sabe quando vem aquela notificação? Ai. Aproveite e se você passar hoje em promoção lá, tantos itens de Nativa Spa, jasmin e tal, você vai ganhar brindes e tal. Miniatura, brinde. Eu não lembro como estava escrito lá. Eu já ia pedir mesmo. Já estava com tudo isso no carrinho. Aproveitei e fechei o pedido. Olha que legal, gente. Estava achando que eu tinha pegado alguma coisa diferente. Não, tudo isso aqui foi brinde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ai, que legal. Olha, gente. Veio oito do creme hidratante de 50 ml. Que legal, hein? Dá pra gente dar de brinde? Dá pra... Um eu vou pegar... Um eu devo pegar pra mim pra eu experimentar. Ou eu pego um grande? Não sei. Então, na dúvida. Que legal, gente. Olha só. Não vou poder reclamar hoje, tá, gente? Eu não vou reclamar que eu já gostei, já. Vamos ver o que mais. Acho que isso aqui, se eu não me engano, foi assim. Era pra ganhar quatro e eu devo ter ganhado quatro de amostra. Como se fosse um pacotinho, sabe? Acho que uma coisa assim, tá? Então tá valendo, tá ótimo. Vou pôr de volta aqui na caixa, tá, gente? No cantinho aqui, porque senão eu vou ficar derrubando aqui. Também, então, como eu tava falando pra vocês, eu pedi o body splash. Pedi dois. Olha, pedi os dois body splash. Esse aqui eu já não gostei muito da embalagem. Achei muito simples. Perto dos outros body splash de ameixa, que é todo colorido. Esse aqui eu não gostei, tá? Mas assim, é só comentários da embalagem. Esse aqui ainda ficou... Tá com essa... Ai, queria focar pra vocês que tá com risco branco bem no meio. Acho que deu pra ver agora, né? Que o outro não tá. Bom, matéria de embalagem, sim, tá? Mas, beleza. Gente, eu peguei três, o de 200ml, tá? Tem mais um aqui, então foram três. Ai, foi três body splash também. Três body splash. Acreditei nessa linha, hein? Caramba! Então, mais alguma coisa? Ai, acho que tem sabonetes também. Tá aqui. Ai, que lindinha a caixa. Ó, essa eu já gostei também da embalagem. Olha, então eu peguei caixinha de sabonete com duas unidades. De sabonetes, duas unidades de 90 gramas. Essa aqui eu peguei duas caixinhas. Olha que lindinha. Então, por enquanto, tudo nessa linha, né, gente? Agora vamos mudar de linha aqui. Desodorante aerosol, que na promoção leve três, pague dois, né? Então eu peguei, escolhi três. Eu vendo bastante, tá? Desses desodorantes, tanto no presencial como lá no Shopee. Então eu peguei três aqui. Vamos ver quais. Dois lindas. Um linda felicidade e um linda tradicional. Esse felicidade eu ainda não tinha no estoque. E esse aqui eu acho que também não. E um coffee man. Um coffee man. Então, dois femininos, um masculino. Deixa eu colocar aqui. Peguei também, gente, duas esponjas. Dessa que chama lá no site como esponja vermelha. Pra fazer um kitzinho aí, quem sabe, né? Acho que combina. Então, duas esponjas. Esse hidratante Dream aqui foi brinde, aqui do pedido. E esse aqui, álcool em gel. Já um de sempre de 30 gramas de leite e mel. Também foi brinde. Então, esses dois brindes. Ainda de Nativa Spa, gente, peguei duas caixas de sabonete. Essas caixas novas aqui. Esse aqui tem três sabonetes de 90 gramas. Esse aqui é uma caixa que tá lá de ameixas. Então, vem uma ameixa, um flor de ameixa e uma ameixa negra. Ai, que lindo. Então, esse aqui eu peguei duas caixas. Duas caixas desse. Agora, indo pra Cuide-se Bem, investi um produtinho aqui, gente. No aromatizador de ambientes da linha Alivio. Eu achei muito interessante aqui a proposta. Tá? Sensação calmante no ambiente. Alivio e conforto na respiração. Olha que máximo. Agora tá começando. Vai começar inverno e tal. Então, eu achei muito interessante esse daqui. Esse aqui é um aromatizador de ambientes. Então, eu peguei quatro desse aqui. Quatro desse aromatizador de ambientes, gente. Será que é bom? O que vocês acham? Tá em promoção, né? Aproveita. Promoção nesse ciclo. Da linha, a única coisa que tá em promoção que é lançamento. E aí, gente, a outra linha que eu investi nesse ciclo, digamos que muito, é a linha Boutique. A linha Boutique que finalmente tá em promoção. Desde o lançamento, é a primeira vez que vem em promoção. Eu não ia perder. Eu só estava esperando essa linha estar em promoção novamente pra fazer... Pra poder repor estoque de tudo que eu vendi aqui dessa linha. Que é uma linha maravilhosa. Eu recomendo muito, tá, gente? Quem usou já... Deixa aqui nos comentários pra gente saber se você gostou, se não gostou, se teve efeito, se não teve. Porque, assim, eu não vi muitos comentários. Eu não vi muitas resenhas e nada. Mas, pra mim, eu gostei muito. Então, é sempre interessante, assim, a gente saber se pra outras pessoas também deu certo. Me contem aí, gente. Qual produto... Se você usou, qual produto você usou e se você gostou. Conta que é importante, tá? Pra gente saber, pra gente divulgar. Pra gente aprender junto, tá? Compartilha isso com a gente aí. E também uma dúvida minha em relação ao creme e ao gel. Quem tem pele seca, se usou o creme, se deu certo. Quem tem pele oleosa, se usou o gel, deu certo. Deixe comentário, tá? Não esquece. Então, vamos ver o que eu pedi. Eu pedi do creme de ácido hialurônico. Eu pedi dois. Do creme completo. O creme mesmo, tá? E aí, pedi também refil. O refil... Deixa eu ver aqui. Do refil, eu pedi do gel creme também. Que não é do que... Tem o creme e tem o gel creme. Então, eu pedi do refil dois gel creme. E pedi três do creme. Esses daqui são os refis. Então, dois completo do creme. Três refil do creme. E dois refil do gel. E aquele... O creme para a área dos olhos. Maravilhoso também, gente. Do yalo cafeína, a área dos olhos. Eu pedi três. Creme concentrado, a área dos olhos. Que daí a gente passa aqui, tá? Isso é maravilhoso, gente. Tô usando ainda. Ó. Esse aqui eu pedi três. Completinho. O que eu tô usando é daquele kit... Pra viagem. Aquele kit menorzinho. Nossa, dura pra caramba. E de serums... Deixa eu ver aqui quais que eu pedi. Acho que eu pedi tudo do mesmo. É, eu pedi só do ácido hialurônico. Dessa vez, que eu ainda tô com um estoque, se eu não me engano, vitamina C. E eu não lembro qual que é o outro. Se é o ácido córgico, de contorno. Mas eu tenho... Pelo menos a vitamina C eu sei que eu tenho em estoque. Então eu pedi desse aqui. Que esse aqui é maravilhoso. Sem palavras. Vocês disseram aqui, gente. É muito bom mesmo, mesmo. Me deixem aí no comentário, gente. Se vocês já usaram pra eu saber. Porque eu gostei muito. E olha que eu já usei muito produto, assim, sabe? Ao longo dos anos, assim. Muita coisinha. Essas caixinhas de assinatura que eu... Assim, às vezes vinha produto. Aí eu tomei gosto de usar, assim. Comprei alguns. Então dá pra gente ir vendo, assim. E essa linha Boutique eu achei que ela é muito boa mesmo. Então, foi isso. E vieram aqui também revistas, ó, gente. Veio três revistas aqui do Ciclo 6. Do catálogo. E não veio nenhuma do revendedor. Devia estar em falta, né? Pois se eu fizer outro produto vem. Senão eu olho na internet. Então, foi esse pedido, gente. Vocês gostaram? Não tem muita variedade. Vocês viram que eu me concentrei aqui na linha Boutique. Na linha Nativa Spa. Do Jasmine Sambá. Sambá. E comprei também esse item aqui de alívio. Só três sabonetes. Uns acessórioszinhos aqui. E três revendorantes. E foi só. Só tudo isso. Eu gostei muito do meu pedido, tá? Foi bem pensado, bem calculado. Não foi nem empolgação, oba, oba, pegando qualquer coisa que tem lá. Talvez nesse ciclo eu ainda... Talvez não. Provavelmente eu vá fazer outro pedido. Eu devo ou fazer outro pedido, gente. Porque eu tô com uns pedidos no presencial. De perfumes. E por coincidência, gente. É que eu não sei quando que eu vou soltar esse vídeo pra vocês. Mas eu vi que entrou uma oferta relâmpago lá da linha Arbo. Então pra quem tem venda aí, aproveita, gente. Que tá um preço bem bom, tá? É hoje dia... Não, começou ontem dia 6. Mas eu vi hoje dia 7. Vai até o final de semana. Esse vídeo vai ir depois. Muito provável. Então como eu tive pedido bem de Arbo, eu vou fazer um pedido. E mais uma coisa ou outra lá. Que agora eu não tô lembrando. Ah, esse bonete. Algumas coisas da Nativa Spa que eu tive pedido aí no presencial. Eu vou dar uma analisada se eu tenho aqui no estoque. Eu acredito que um produto que a cliente pediu tem outro não. Aí eu vou lá me organizar e vou fazer mais um pedido pequeno também. Tá bom, gente? Então foi isso o meu pedido de hoje no bote. Espero que vocês tenham gostado dessa minha abertura de caixa. Quem gostou não esquece de deixar o like aqui pra mim. Bom, conto com vocês. E fiquem com Deus. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Oiê, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.